Boa tarde, cumprimento aos senhores ministros, às senhoras ministras deste Egrésio Tribunal, na pessoa do ilustríssimo senhor presidente, ministro Luiz Fur, e cumprimento ao senhor procurador-geral da República e aos demais colegas advogados e advogadas aqui presentes e a todos e todas que nos acompanham neste momento. Embora eu represente aqui nominalmente a Upoíba, gostaria de estender simbolicamente a minha sala às organizações, comunidades e povos indígenas do Nordeste Brasileiro. E falo aqui não apenas na condição de advogada do referido Amico Scuri, mas sobretudo enquanto uma mulher indígena pertencente ao povo pataxó do estado da Bahia. Os 27 povos indígenas da Bahia se somam aos demais povos indígenas do Brasil que aguardam com muita esperança o julgamento deste processo em repercussão geral, que, para além de decidir uma tese, de definir uma tese que norteará o futuro das demarcações de nossas terras, também decidirá sobre o futuro das nossas vidas e da nossa continuidade existencial enquanto povos originários desse país. Pois não há como falar de terras, construir uma tese sobre terras indígenas sem considerar as vidas dos povos indígenas. E não há como falar de vida sem a proteção dos nossos territórios. Em que pese muitos povos indígenas da Bahia e do Nordeste como um todo serem mencionados em documentos históricos como povos de primeiro contato com o colonizador, com o invasor europeu, nunca é demais lembrar que as primeiras invasões, esbulhos, roubos de nossas terras e riquezas começaram também aqui. E são esses mesmos povos que, há mais de cinco séculos, ainda lutam para viver indignamente em seus territórios ancestrais. Excelências, na data de ontem, o meu povo pataxó e o meu território, ele foi atacado. Nossas crianças viram seus pais sendo violentados, algemados, suas casas e cabanas serem derrubadas pelo abuso do poder do Estado e pelo acúmulo de opressões por parte daqueles que insistem em dizer que somos invasores do nosso próprio território. já não basta historicamente terem nos imposto uma língua, uma fé, uma civilização, ainda querem nos impor um padrão de sociedade, um padrão de desenvolvimento, um padrão de progresso e querem também limitar, interferir, ditar os moldes do nosso usufruto e o gozo e a efetivação dos nossos direitos territoriais, mesmo estando esses direitos consagrados na Carta Constitucional, inclusive como um caláusula pétrea. Nos últimos anos, sobretudo a partir do tão citado julgado da terra indígena Raposa Serra do Sol, nós povos indígenas passamos a vivenciar novos e constantes ataques aos nossos direitos constitucionais, sobretudo nosso direito originário às terras tradicionalmente ocupadas. Pois no largo desses mais de 10 anos, assistimos de forma absurda, inconstitucional e inconvencional, aplicações de critérios isolados e retirados desse importante julgado, a exemplo da tese do marco temporal e das 19 condicionantes. Tanto o poder executivo como o poder legislativo lançaram mão desses critérios para criarem arranjos administrativos e políticos para inviabilizar as demarcações de nossas terras, a exemplo do parecer 001 da AGU e do PL 490. Portanto, desde o desfecho do julgamento da ação popular 3388 até o dia de hoje, é notório que o marco temporal ele figura como um dos principais trunfos para sobrepor interesses individuais, políticos e econômicos sobre os direitos fundamentais, coletivos e constitucionais dos povos indígenas e também da própria União. Ou seja, o marco temporal ele não goza de maneira nenhuma de natureza jurídico-constitucional, pois vai de encontro a pilares que são caros ao nosso Estado democrático de direito. Excelências, o mais gravoso de toda essa discussão é que nitidamente percebemos que aqueles que defendem critérios objetivos e limitadores para o reconhecimento dos nossos direitos territoriais, tanto no legislativo quanto no executivo e também aqueles que trazem suas demandas perante o judiciário com base no marco temporal, assim o fazem dolosamente. Digo isso porque muitos desses ou são os nossos próprios algozes ou são os descendentes daqueles que nos expulsaram à força da bala dos nossos territórios. Impor sobre nós o ano de estarmos ocupando nossas terras em 5 de outubro de 88 é desconsiderar esse passado muito recente no qual sequer tínhamos o direito de escolher os nossos próprios destinos. É diante disso que os povos indígenas da Bahia e do Brasil clamam a esse egrésio tribunal enquanto poder contramajoritário que é para que possa trazer uma decisão que traga segurança jurídica e efetividade aos nossos direitos constitucionais. Ao ele, obrigada.